A produção industrial em Minas Gerais aumentou 3,3% em agosto. De acordo com dados do IBGE divulgados hoje, o crescimento foi registrado em 9 das 14 regiões pesquisadas. A média nacional, na média nacional, perdão, o avanço foi de 1,5%. E o mercado de trabalho anda à procura de profissionais qualificados. E a demanda deve crescer e muito. Nos próximos três anos, quem tem curso superior ou técnico, superior tecnológico, vai sair na frente na conquista de um emprego. Não, o curso não é de idiomas. No quadro, o professor ensina o que para muita gente não precisa nem mesmo de aula. Mas a teoria para esses alunos vale muito. Afinal, oportunidade nem sempre vem de bandeja. A gente tem que estar se preparando sempre para poder alcançar os objetivos. A turma do curso profissionalizante está de olho no que anda sobrando no mercado. Vagas de trabalho. Nas lojas, o que não falta é oferta. Tem cartaz para todo lado e nas mais diversas áreas. Mas se não tiver qualificação e experiência... Não consegue emprego. É o que os especialistas chamam de apagão de mão de obra. Embora nós tenhamos no Brasil uma melhoria dos índices de qualidade de educação, principalmente no ensino básico, essa melhoria não está se dando com a velocidade suficiente. E particularmente no nível médio, onde a qualidade é o grande problema hoje da qualidade da educação no Brasil. No Cine, em Belo Horizonte, muita gente que procura por vagas acaba pesquisando outra lista. A de cursos profissionalizantes gratuitos. Para ver se ganha um emprego, sair daqui com um emprego bem ganhado, ver se ganha um salário. Você tem que estar qualificado. Se as projeções estiverem corretas, é hora de se preocupar com o futuro. Uma pesquisa do Senai aponta que até 2015, o Brasil vai precisar de mais de 7 milhões de técnicos em diversos setores da indústria. Para atender a demanda que há de vir, a solução anda lado a lado com a economia. As medidas recentes de desoneração da folha de pagamento em alguns setores industriais, as medidas de redução da energia elétrica, que podem impulsionar a indústria a realmente começar a recuperar o emprego industrial. Eu acho que todos esses fenômenos que ocorreram de criação de novas escolas técnicas, de novos institutos federais, de ampliação dos cursos de engenharia em instituições públicas e privadas, eu acho que elas vão atender, vão dar conta da demanda que vai se criar no futuro próximo. Em 12 meses, o mercado abriu 1 milhão e 40 mil vagas para quem tem certificado técnico. De acordo com o levantamento do Senai, feito em 18 estados, esses profissionais ganham em média 2.100 reais. E eles tiveram uma formação bem específica. Todo o conteúdo que é trabalhado na teoria, ele é trabalhado na sua prática através de simulações, através de empresas didáticas, nós temos espaços didáticos onde ali é testado o conhecimento, e nós temos também os períodos de estágio, que nesse momento o aluno vai para o mercado e ali ele vai ter uma experiência, uma vivência da sua prática, da sua atuação prática. Rafael trocou o curso de bacharel em sistema de informação com duração de 4 anos pelo curso superior tecnólogo, em análise e desenvolvimento de sistemas. A graduação é mais rápida e se concentra especificamente na área de conhecimento. Em dois anos e meio, Rafael terá o diploma, mas o retorno financeiro e o crescimento na carreira já são imediatos. Em alguns meses já na empresa, após estar realizando o curso, eu já tive minha primeira promoção e isso veio acarretando algumas outras que hoje já estão no cargo de analista.